Olá seja bem-vindo ao canal imagem na teia o meu nome é Augusto e o vídeo de hoje é sobre como fazer com o efeito chroma key no Adobe Premiere e aproveitando deixando uma mensagem de feliz ano novo para todos que estão me assistindo tá que 2019 seja um ano repleto de mudanças e coisas muito boas para todo mundo tá e antes de começar o vídeo peço para dar aquele like inscreva-se no canal ative as notificações bora assistir o Adobe Premiere aberto eu venho aqui em arquivo depois novo e depois projeto tá nessa tela onde tá escrito aqui renderizador se você tiver uma placa de vídeo uma placa aceleradora de vídeo ele vai aparecer aqui o acelerador só por GPU CUDA tá se não ele vai aparecer só aqui a reprodução Mercury e se por um acaso você tem a placa aceleradora e não apareceu o CUDA só apareceu o Mercury é só fechar o seu Adobe de novo provavelmente já está resolvido esse problema tá aqui em cima no nome você vai colocar o nome para o seu projeto e aqui embaixo a gente vai escolher selecionar a pasta que vai ser a pasta que vai ser feito o projeto tá então clica aqui em procurar e escolha certinho a pasta onde você vai fazer o seu projeto então aqui já está selecionado essas opções aqui vídeo time code vou deixar aqui áudio almoça de áudio vou deixar aqui e capturar DV vou deixar aqui aqui também vou clicar no botão OK agora é aguardar o Adobe mostrar as telas né e vamos importar os itens que a gente precisa aqui então eu vou começar aqui importando essas imagens então selecionei as imagens tá selecionado clico segura e arrasto para essa janelinha aqui aguardo o Adobe importar o Adobe fez a importação tenho mais uma coisinha aqui para ele fazer e agora é só aguardar ele terminar de fazer o processo pronto a você também vem para cá tá beleza tá parte 1 tá pronta que é e os itens aqui já importado e aqui eu tenho aqui a opção de efeitos tá é montagem edição então o que eu estou usando agora aqui é a edição tá agora o próximo passo a gente criar uma sequência para poder começar a colocar os itens ali então onde está a pastinha aqui ó na frente dela clica com o botão direito do mouse no menu que abriu clica em sequência eu tenho uma sequência personalizada aqui tá que eu coloquei esse nome mas você pode escolher tá qualquer outra é que seja dentro do seu projeto aí tá que você tá acostumado aqui é ó esse daqui é esse aqui ó é esse AVCHD tá 720p aqui ó com 30 quadros aí eu personalizei ela dando um nome tá para essa sequência 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 aqui tá aí por isso aqui em qualquer sequência aqui tá aí por isso que ele tem esse nome hoje de YouTube aqui tá se configura aqui ó aqui ó tá vendo arruma aqui então é sempre os 30 quadros tal e ficou basicamente o padrão tá só o nome aqui alterado fica mais fácil para me localizar e o nome da sequência você pode dar qualquer nome para sua sequência tá vou colocar o nome aqui aqui o meu botão ok não tá aparecendo tá tá vendo tá ali embaixo mas coloquei o nome apertou enter ele já queria a sequência beleza sequência pronta aqui e agora é só puxar os itens para cá tá esse chroma key aqui é a sequência que tá aqui tá então vou puxar o vídeo para cá ele pergunta se eu desejo manter eu vou manter a configuração tá porque o vídeo ele está numa resolução maior tá eu vou clicar no vídeo ele abre aqui em controle de efeitos os detalhes do vídeo eu vou fazer a diminuição do vídeo para que ele caiba na tela inteira tá beleza e agora tá a gente vai precisar colocar o plugin que faz o efeito aqui então eu vou vir aqui em efeitos aí ele vai mudar toda a estrutura da janela aqui aí eu venho aqui em efeitos efeitos de vídeo na setinha aqui e aqui eu venho em chaveamento outra aqui dá um clique seguro e arrasto para cima do vídeo e o efeito já está aqui então clico em edição e agora ele fica aqui ele já consta aqui beleza outra coisa que eu preciso fazer antes de começar o chroma key aqui é o seguinte o chroma key ele sempre vai tirar essa cor aqui e vai deixar aparecer o que está embaixo tá como o vídeo ele está na primeira trilha eu preciso subir o vídeo para uma trilha acima para que ele possa mostrar o que está embaixo tá bom vou colocar um multi aqui só para não sair o áudio e subir o vídeo então eu vou clicar no vídeo segurar e arrastar para cima até ele para a faixa de cima tá deixando essa aqui livre a gente possa colocar as fotos aqui ó então para colocar as fotos ali só dá um clique segurar e arrastar e ele vai já adicionando ali automático dentro da faixa tá lembrando que no caso do chroma key ele pode ser foto vídeo tá vendo ó tem um vídeo aqui ó aqui ó esse vídeo tá construindo um áudio então se você quiser que o áudio saia é só você puxar o áudio para trilha de baixo tá que o áudio está ali se você não quiser o áudio ali você clica com o botão direito no vídeo clica em desvincular e agora você consegue apagar o áudio tá deixar somente o vídeo vamos fazer de novo aqui então vou desvincular e deixar só o vídeo beleza agora tá vendo que ainda ele não está pronto a gente precisa mexer naquele outra aqui para poder remover essa faixa verde aqui esse fundo verde vamos lá com o vídeo selecionado tá aqui em outra aqui vem aqui em cor da máscara nessa nesse conta gotas tá se você não quiser vir no conta gotas você pode clicar aqui nessa cor e ele te abre essa esse seletor de cor e você pode escolher a cor por aqui tá aí fica o que você acha é melhor para poder fazer o efeito tá eu prefiro ver aqui no seletor de cor e ele escolher a cor direto aqui a diferença é que quando você escolhe por aqui você vai na certeza da cor tá quando você vem por aqui você acaba tendo que ter um pouco de trabalho para poder achar a cor correta tá o objetivo aqui é deixar o máximo possível desse fundo preto tá então quando eu escolho a cor aqui quanto mais preto aqui quanto mais preto significa que ele vai mostrar o fundo com mais definição tá então nesse caso aqui observe que ele tem um uns pontos que não estão pretos tá eles estão mais claros então significa que na hora dele fazer o efeito o efeito vai ficar meio como chama com falha eu aproveitar aqui e vou aumentar essas fotos tá então como que eu vou fazer vou excluir ali aí eu clico na na imagem e aqui eu aumento o tamanho aqui deixa eu fazer isso com todos que tiver não esqueça que você só vai conseguir por exemplo por mais que a agulha esteja em cima da imagem se a imagem não estiver selecionada eu não vou estar alterando ela tá então por exemplo agulha está mostrando essa foto aqui mas se eu mexer agora ele vai estar mudando essa imagem que é a imagem anterior tá então por isso que eu estou selecionando aqui e fazendo a alteração aqui então já confirmo se os vídeos também estão na imagem no tamanho correto aqui posso até cortar aqui ó deixa eu voltar lá aqui ó então estou vindo aqui na gilete e excluindo o pedaço que eu não quero tá o que eu posso trazer para cá ficar do tamanho do vídeo então deixa isso aqui eu preciso aumentar também pronto e aí como o vídeo tem espaço ali eu posso aumentar tá pronto tá beleza vamos lá então arrumar esse fundo aqui ó aqui o outro aqui ele permite algumas configurações aqui automática tá uma configuração automática e assim facilita nossa vida então essa é a configuração padrão tá eu posso vir aqui e escolher a opção relaxado tá vendo ele ficou mais embaçado tá ó e posso escolher também a opção agressivo aonde dá uma melhora muito grande no fundo do vídeo eu não preciso ficar mexendo tanto tá tá vendo lembrando que se a gente precisar fazer algum alguma algum trabalho tá são esses carinhas aqui embaixo que a gente vai mexer então a gente pode vir aqui a geração de fosco tá você pode mexer aqui em nível de transparência tá aí lembra conforme você vai mexendo ali ele vai alterando todo o processo então para ele ficar agressivo tá vendo que eu tô aqui ó e aí a gente vai ter que ajustar aqui um pouquinho assim ó e sempre que você não gostar do efeito você pode vir aqui na setinha aqui e ele altera tá olha lá deu uma melhorada lá ó eu posso colocar o de tolerância posso aumentar diminuir tá 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 vendo que ele vai dando um as diferenças as diferenças ali tá e depois a gente vai passando com a agulha aqui e vendo se tem algum problema tá bom ó a princípio não ó tá vendo tudo beleza ficou perfeito ó não ficou aquele negócio estranho beleza pessoal então espero ter ajudado tá tem aqui mais opções aqui de cor tá você pode mexer nas cores aqui também tá a matriz né tá vendo ó você pode mexer na saturação pode mexer na luminância você pode mexer aqui nesse espelhamento aqui tá mas assim no meu dia a dia o que eu posso observar aqui é que essas situações aqui são esses negócios aqui eu não preciso essas opções eu não preciso mexer tá geralmente só com o agressivo ele já é o suficiente para que não para que fique um efeito bonito tá então é isso eu espero ter ajudado pessoal agradeço por ter assistido um feliz 2019 e até mais e aí 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 e aí